Dá uma armadilha, deixa eu pegar aqui o... Olha isso! Que medo! Fala meus queridos e queridas, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós estamos aqui jogando o jogo Rick Monster Hunter, ok? Pra você que não sabe, esse jogo é... Meio que você é um personagem, cai em um mapa, em uma floresta E tem que abater um monstro muito, mas muito feio Vou testar uma imagem de como é esse monstro que a gente vai ter que derrotar, ok? E eu vou falar uma coisa pra vocês Esse jogo dá muito medo Muito medo, principalmente com o mapa E também com a forma em que a gente tem que achar esse bicho Então, sem mais enrolação Vamos testar esse... Monstruoso jogo! Vamos lá! Bom, estamos aqui na tela de escolha dos monstros Temos aqui três tipos pra derrotar O do nível normal O hard E o hell, que é o pior de todos Se vocês gostarem da série, a gente vai fazer um vídeo derrotando os três, tá? E se vocês gostarem bastante mesmo, eu faço até mais um episódio extra Porque essa série só vai ter apenas três episódios Mas se gostarem, quatro Mega pulo E sobe nas árvores, tá? Então, isso aqui é o mais aterrorizante nessa criatura Eu vou pegar aqui um pouquinho mais de comida Aí pronto, peguei... Pegar tudo de vez, tá? Bom, as câmeras vão ser usadas pra poder monitorar o local das armadilhas A armadilha vai ser pra pegar ele quando ele for comer a comida Que a gente vai deixar em cima da armadilha, tá bom? Lembrando que esse jogo é grátis na Play Store E tá aqui na descrição pra você baixar, tá? Vale muito a pena você tomar um sustinho nesse jogo Bom Eu vou deixar aqui uma armadilha bem aqui, ó Recomendo pra você lembrar dos locais que você vai colocar a câmera, tá? Porque aí, por exemplo Aqui no monitoramento, ó Câmera 1, tá vendo aqui, ó Câmera 1 Você vai colocar outra, eu falei Câmera 2, câmera 3 Foca em quais câmeras... Qual é a câmera 1, qual é a câmera 2 e tudo mais Que aí, se ele caiu em uma câmera, você sabe qual é E vai lá e ataca Vamos ver se a câmera tá pegando a armadilha É, não tá pegando tanto assim não Porque tá bem no pé da armadilha Deixa eu pegar aqui Olha isso! Que medo! De novo! Sai! Acertei! Foi embora Que susto, cara! Meu Deus, eu tô até com medo de movimentar agora Eu vou naquela direção, colocar uma armadilha ali O mapa ali na tela, dá pra vocês verem A casa é um amarelo As câmeras e comida no total, vermelho E a gente é o pontinho branco Eu vou colocar três armadilhas no total Só pra dar uma pequena monitorada Tá? Mas... Depois eu coloco um pouquinho mais de três Vou pôr exatamente aqui Comida Aqui Vou monitorando a câmera É, dá pra ver que ela tá bem focada na armadilha Isso é bom Eu vou colocar uma outra pra lá E vou voltar para a minha cabana Não quero ficar aqui com esse monstro Horrorível Aqui Ai, que susto! Ah, é um Alstie ali É Alstie, rena Ah, ele saiu correndo, ó Vamos lá Vamos subir aqui a montanha Vamos colocar uma aqui em cima Porque como vocês viram Ele subiu a montanha Vai que essa montanha que ele subiu lá Dá aqui também, né? Vamos deixar bem Aqui, ó Aí, perfeito Aqui A armadilha eu vou deixar não muito na frente, né? Porque senão dá problema Aqui Comida Aqui Vamos dar uma monitorada aqui É, dá pra enxergar alguma coisa Agora vamos Nossa, tem um Javali ali, ó Javali ali Nossa, eu pensei que era o bicho Vim pra cima de mim Vou voltar agora para o acampamento E ficar monitorando as câmeras por lá Tá? Que eu não vou Ficar aqui, não Vamos chegando aqui na cabana Cara, eu tô com muito medo de trombar com aquela fera de novo Ficar aqui no cantinho da mesa, ó Aí, ó Desliga a lanterna Que é pra ele não enxergar a lanterna E enviar teu acampamento Vamos monitorar as câmeras Ó, aqui foi onde a gente viu ele pela última vez, ó Parece que ele não tá aqui Troca de câmera Será que ele tá aqui? Também não, ó É perto ali A montanha que ele subiu É ali, ó Outra câmera tá lá Deve estar aqui por cima Ó, ó Nossa! Vamos lá, vamos lá Ele quer o na câmera 3 Vai, 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 vai Ele quer o na câmera 3 A câmera 3 tá pra cá Vocês viram que a câmera ficou amarelinha? Quando a gente não tá monitorando Ela pita Fica tu, tu, tu Pode ficar de olho Nossa, eu pensei que ele já valia Era o monstro Bom, pelo menos ele não Pra se defender Ele não subiu na Na árvore Isso é bom Estamos chegando na câmera Chegamos Ele veio para trás Da câmera Ele tá pra cá, ó Meu Deus Ele caiu na câmera 2 Olha a bunda Ele tá indo pra câmera 1 Vocês viram? Vamos lá na câmera 1 Ele vai cair em todas as armadilhas Ele tá perdendo vida Devido a ele tá caindo Nas armadilhas dele lá, ó E eu tô só com Ele tirou só um pequeno Tracinho da minha vida Isso é bom Ó, estamos se aproximando De onde ele tava, hein Ele tá bem aqui Aqui, ó Ele tá aqui na montanha, pessoal Se prepara Ele tá aqui Olha ele ali Ele é andando Ele tá Calma Calma Ai 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 Ele tá fugindo Tira na bunda Persegue, persegue, persegue Ele tá quase morrendo Onde que ele foi? Nossa, ele me bateu muito Dessa vez Ele subiu aqui a montanha Eu acredito Eu acredito que aqui Eu acredito que aqui É uma toca Algum abrigo Uma casa dele Não devia tá fazendo isso, né Que eu tô seguindo o bicho Mas olha que tracinho de vida Que ele tá Ele tá quase morrendo Chegamos aqui no topo É, não tem nenhum abrigo aqui Mas ele consegue monitorar Tudo por aqui E o bom é que ele não tá pulando nas árvores, né Ele dá um mega pulo e some Ele devia ter usado Eu vou usar, vai Toma Presta atenção Não, não deu pra enxergar Recarregando Vou atirar Pra cá Recarrega Porque se ele aparecer Eu dou um tiro e eu consigo enxergar Que susto Mas já acabou o sinalizador Demora muito pouco Pra Atingir ele Olha, não tava ouvindo Dá uma olhada nas câmeras Câmera 2 Não Câmera 3 Ah, também não Ele quer Só que Matamos Boa Conseguimos Matar A criatura Olha só Que feia Olha que interessante Essa 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 mensagem aqui no fundo De De Final Você ganhou Parabéns O monstro caiu A verdade será revelada Anos de busca Finalmente Aqui coroados De sucesso Tente o nível Mais difícil Caramba Vamos lá Então A gente conseguiu Pelo visto Olha Desbloqueamos aqui O Outro nível Do monstro Ó Mas Vai ficar para o próximo Vídeo Meus queridos e queridos Vídeo de hoje Infelizmente vai ter que ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vídeo de hoje Trouxemos aí Reky Monster Hunter O novo jogo aqui do canal Se vocês gostarem Vamos lutar Contra Um novo É Um novo modo De dificuldade Desse animal E depois Esse aqui né Que é o pior de tudo Será que a gente vai conseguir? Bom Não sei Deixa o seu like Se inscreve no canal Ok? Não esquece de comentar aqui embaixo Que vocês assistam o jogo Porque o download Tá aqui na descrição Tá? Passa a nota Dos meus canais de parceiros Ok? Não esquece de se inscrever No canal deles É super importante E muito obrigado Por terem assistido Valeu Até mais Tchau Tchau